Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre função composta. Então nós vamos resolver hoje o seguinte exercício. Sejam f de x igual a 1 menos 3x e g de x igual a cosseno de x. Encontre as funções abaixo de seus domínios. Item a, f igual a g, g igual a f, item c, f igual a f. Então vamos lá pessoal, nós vamos encontrar as funções e os seus domínios. Que funções? As funções compostas que nós geralmente denotamos por f igual a g, g igual a f. Então primeiramente a gente vai analisar essas duas funções. Então quem é o domínio da função f? O domínio da função f, nós já sabemos que essa função f é uma função afim. E o domínio dela são todos os reais. Ou seja, para qualquer valor de x que eu coloco aqui, essa função está bem definida. Quem que é a imagem dessa função f? A imagem dela também é todos os reais. Quem que é o domínio da função g? Essa função g é a função cosseno de x. E nós sabemos que a função cosseno de x está definida para qualquer valor real. Então, esse domínio são todos os números reais. E a imagem da função g, o que eu sei sobre a função cosseno e seno? Os valores dela estariam de... Está entre menos 1 e 1. Então eu sei que a imagem vai de menos 1 até 1. Então nós conhecemos. Então, pessoal, nós verificamos aqui o domínio e a imagem dessas funções. Agora a gente precisa definir quem é a função f bola g. Então, na verdade, o que eu estou querendo fazer? Eu quero pegar esta função aqui, aplicar o valor x. Isso é o mesmo se eu fizer gf de g de x. Então, vamos pensar. Será que sempre? Será que sempre existe a função f bola g? O que vocês acham? Vamos pensar. Eu acho que não, né? Por quê? Olha lá. Quando eu faço f aplicado no g de x, eu tenho que garantir que a função f está definida nesses valores. Então, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é assim. Eu primeiro eu calculo g nesses pontos. Ou seja, eu pego todos os x que pertencem ao domínio da g. E aí, então, quando eu aplico a função g nesses valores, me dá o que a gente chama de g de x. Ou seja, quando eu faço a g aplicada no domínio da g, eu tenho todos os valores de g aqui. Ou seja, eu estou na imagem da g. Aí, depois, eu vou aplicar o quê? A f na g de x. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esses valores, que são valores reais, e estou, quando eu aplico a f nele, eu chego na f de g de x. Mas eu só posso fazer isso se eu garantir que os g de x estão aonde? No domínio da minha função f. Então, isso só é verdade se eu garantir que a imagem da g, da função g, está no domínio da f. Porque se isso acontece, eu consigo pegar esses valores, aplicar em x, ou aplicar em f para ter a g de x. Então, o que eu posso observar? Que essa aqui é a função f bola g. Que, na verdade, ela sai de onde? Do domínio da g. E chega a onde? Na imagem da f. Então, eu só posso encontrar a função f bola g se a imagem da g estiver contida, neste caso que eu estou procurando f bola g, se a imagem da g estiver contida, for igual ao domínio da f. Porque eu garanto que eu posso aplicar. Então, sabendo disso, agora vamos pensar como que ficaria f bola g aplicada nos valores de x. Isso vai ser f de g de x. Isso aqui é f. Quem que é a função g de x? A função g de x é cosseno de x. E agora, quando eu aplico f cosseno de x, quem que é a função f? A função f é f de x, é 1 menos 3x. Então, se eu quero f de cosseno de x, vai ficar 1 menos 3 cosseno de x. Lembrando que eu cheguei à conclusão que a minha função f de g de x é 1 menos 3 cosseno de x. E lembrando que eu só posso fazer isso porque quem que é a imagem da g? É o intervalo de menos 1 a 1. Quem que é o domínio da f? São todos os reais. Eu sei que esse intervalo está contido nos reais. Então, eu tenho que a imagem da g está contida ou igual ao domínio da f. Então, eu consigo ter aquela expressão. E o exercício verde é para a gente também encontrar o domínio dessas novas funções. Então, quem que é o domínio da função f bola g? Olha lá. Eu pego todos os x que estão no domínio da f e eu chego na... No domínio da g, desculpa. E eu chego na imagem da f. Então, o domínio da função f bola g é exatamente igual o domínio da g. Então, pessoal, agora a gente vai para o item b. O item b quer saber quem é g bola f. Então, como eu disse, primeiro a gente tem que verificar se eu posso fazer g bola f, né? Ou seja, g é composta com f. O que é g bola f? É g bola f aplicado nos valores de x. Isso significa que eu estou pegando a função g e aplicando no f de x. Então, novamente, eu só vou poder fazer isso se a imagem de f estiver contida ou igual ao domínio da g. Por quê? Se isso acontece, eu garanto que a função g está bem definida. Quem que é a imagem da função f? Nós já vimos que a imagem de f são todos os números reais. Então, aqui é o conjunto dos números reais. Quem que é o domínio da g? Também vimos que é o conjunto dos números reais. Então, isso aqui é igual. Então, portanto, essa função está bem definida. E essa função, então, ela sai de onde vai onde? A função g bola f, ela sai de quem? Do domínio da f. E ela vai chegar na imagem da g. Então, ela pega x do domínio da f, aplica em f, depois este valor, como isso aqui acontece, ela aplica g neste valor. Então, como que fica a expressão dessa função? Eu vou fazer g bola f de x, que é o mesmo que g, aplicada na f de x. Quem que é a função f de x? Nós vimos aqui que a função f de x é 1 menos 3x. Então, eu vou colocar aqui g aplicada em 1 menos 3x. E quem que é a função g? A função g é g de x igual ao cosseno de x. Só que agora, no lugar de x, eu tenho a função f de x, que é 1 menos 3x. Então, vai ficar cosseno de 1 menos 3x. Portanto, então, eu sei que a minha função g aplicada no f de x é exatamente cosseno de 1 menos 3x. Esta é. Novamente, o exercício pede o domínio desta função, né? Então, o que que é o domínio de g bola f? É exatamente como nós vimos aqui, a função g bola f, ela está definida para todos os x que estão no domínio da f. Então, esse domínio aqui é igual ao domínio da função f. Vamos lá, pessoal. Agora, nós vamos fazer o item c. O item c está querendo saber da função, quem é a função f bola f. Novamente, será que eu posso fazer f bola f? Então, vamos pensar. O que significa pegar f bola f aplicado em x? Isso é o mesmo que se eu fizer f de f de x. ou seja, eu só posso fazer isso se a imagem da f tiver contida ou igual ao domínio da f. Se nós olharmos para a função f, quem que é a imagem da f? São todos os reais. Quem que é o domínio da f? Todos os reais. Então, isso aqui está acontecendo. Portanto, então, eu posso falar da função f bola f. Então, agora a gente vai encontrar uma expressão para ela. f de f de x. Isso é o mesmo que f aplicado na função f de x. Quem que é a função f de x? É 1 menos 3x. Então, eu estou fazendo f em 1 menos 3x. Isso aqui é o que? Então, a função f não é 1 menos 3x? Então, vai ficar 1 menos 3 vezes isso aqui. Então, vai ser 1 menos 3 vezes 1 menos 3x. Isso aqui vai ser igual a 1 menos 3, menos por menos, mais 9x. e isso dá 9x menos 2. Então, portanto, eu sei que a minha função f de f de x é exatamente a função 9x menos 2. E aqui, o domínio da f bola f é exatamente o domínio da minha função f. E assim, nós vamos discutir o exercício 2. O exercício 2 diz o seguinte. Essa é a função h de x igual a raiz do oitava de 2 mais o módulo de x na forma f bola g bola h. Nós queremos agora, nesse exercício, fazer o contrário do que nós estávamos fazendo. Aqui, o que eu tenho? Foi dada a função h de x igual a raiz oitava de 2 mais o módulo de x e eu quero tentar escrever essa função que é um pouco mais complexa como funções compostas de outras funções mais simples. Isso é chamado de decomposição. Então, eu quero, na verdade, pegar essa função h e eu quero decompor ela numa função f bola g bola h. Como que a gente faz isso? A maneira mais simples de fazer isso é pensar como que você resolveria essa função. Quando você colocasse um valor de x aqui como que você faria esses cálculos? Então, por exemplo, se eu colocasse um valor de x aqui eu primeiro ia resolver quem que é módulo de x. Depois que eu encontrasse o valor do módulo de x o que eu iria fazer? Somar 2. Depois que eu encontrasse a soma do módulo com 2 depois eu tiraria a raiz oitava disso. Então, é isso que a gente vai fazer. O que você faria primeiro é o que você vai chamar de h. Então, o que seria, por exemplo, a minha função h de x? Seria exatamente o módulo de x que foi o primeiro cálculo que eu fiz. Primeiro eu encontraria este valor. Depois eu vou chamar de g de x o quê? Eu pego este valor aqui no caso eu pego a minha x e somo 2. Ou se você preferir, para ficar mais parecido com a. você pegaria o valor que você tem aqui e vai somar com 2. Depois, o que você faria? Tiraria a raiz oitava disso. Opa, desculpa. Tiraria a raiz oitava deste valor que eu vou chamar de x. Então, observe que quando você faz f bola, g bola, h aplicado no x. O que você está fazendo aqui, na verdade? Você está fazendo a função f aplicada no g aplicada no h de x. Ou seja, eu estou fazendo o quê? f aplicada na g de h de x. Mas quem quer h de x? módulo de x. E aí, então, quando eu aplico a f na função g de módulo de x, vai me dar o quê? 2 mais módulo de x. E a hora que eu aplicar, então, a função f neste valor, eu estou fazendo o quê? Raiz oitava de 2 mais módulo de x. Ou seja, esta aqui é exatamente a minha g de x. Então, este é o exercício 2. A maneira mais simples é sempre você pensar como você faria os cálculos. Então, obrigado.